Música Por hoje dizer assim o que é que eu seria se não fosse ator fica um bocado difícil. Porque sim, o hábito acaba por te fazer esquecer um bocado aquilo que nós pretendíamos ser. E porque também na altura quem dizer assim que eu queria ser isto, e eu acho que hoje ainda acontece um bocado, na altura em que nós éramos mais novos. As nossas vontades dependiam muito daquilo que era a vontade dos nossos pais. As escolhas dos cursos, das escolas, para onde vais enveredar, que profissão é que vais ter. Hoje ainda acontece, os pais ainda propõem aos filhos algumas profissões. Mas eu penso, e que é o sonho de quase toda criança, não é? Nós quando olhamos para o céu, não é? Vemos sempre os aviões. Isto era uma das minhas grandes curiosidades. Mas pilotar ainda é uma coisa que está dentro de mim, não é uma coisa que já tenha saído. Então isso também é uma coisa que me mova ainda. Quem é David Caracol? Bem, David Caracol é um cidadão angolano. Nascido em 1972, em Cabinda. Eu sou uma mistura de vários lugares. A minha mãe era de Catete, o meu pai era de Malange, e eu fui nascer em Cabinda. Então, passei a minha vivência toda em Luanda. Já são três lugares diferentes. Então, sou esta pessoa, não é? Que tem um espaço de três a quatro lugares diferentes. Catete, Malange, Cabinda, Luanda. Quatro lugares. O primeiro contato com o David Nocchi, nós estamos a falar de 98 a 99. Foi exatamente aqui mesmo, no Autorio Zingambando, porque eu já gostava de fazer teatro naquela altura. E já tentei fazer num grupo aí que não deu muito certo, aquilo se destruiu. Mal começamos, isso se desfez. Então, tinha um amigo, que é o Betinho, não é? Ele disse, olha, ele estava aqui no Zinga, olha. No Zinga tem um grupo que faz teatro. Aí disse, tá, tem um grupo, mas também eu via. Vendo o Kazenga naquela altura. E na cidade, aquele... O que nos separa aqui é o asfalto, vi, pá. Será que é boa ideia? Mas, enfim, acabei ficando, não é? Acabei ficando. Vim aqui pro Horizonte. Fui recebido. Então, daí foi os primeiros contatos que eu tive com o David Nocchi, não é? Porque o David Nocchi foi uma das pessoas a quem me recebeu aqui no Horizonte Zingambando. Daí em diante foi fortificada a nossa relação, a nossa amizade. E eu pude aprender muito com ele, como tinha aprendido. Porque praticamente também fez um papel também de colega e professor. Porque ele já estava nesse mundo das árvores há muito tempo. Já vinha de uma longa caminhada, de grandes viagens. E eu só tive que seguir a carruagem. Daí em diante, então foi a nossa relação. Só foi fortificança cada dia que passa. Se você sabe que vai te bater, tá bebendo pra quê? Chorão, você sabe que não aguenta. Se você sabe que não aguenta. Se você tá bebendo pra quê, você sabe que não aguenta. Você quando bebe faz confusão. Tem que te bater. Como é você? Já vai beber fraca, regredor. Não faz mal. Mas dessa vez vou te dar, ouviste? Vai me dar. É, vou te dar o terreno. Vou te dar no meu espaço que vai me dar do lateral. É. O terreno é nosso. Hum. No meu espaço, vou meter anexos. Você? Vais pôr anexos, chorão? Ainda não te dei o terreno, já vais pôr anexos como? É o meu projeto. Ainda não te dei, chorão? Como é que você já tem projeto e ainda não te deram uma coisa? Mas não vais me dar. Eu disse, vou te dar. Então, quando você me dar, vou meter anexos. Ainda não te dei chorão, você não pode dizer que vai pôr anexos como é você. Mas vai se me dar. Eu disse, vou te dar, mas ainda não te dei, chorão. Então, no meu espaço, vou pôr anexos, meu gerador. Chorão, não me confias comigo. Hã? Hã? Não me confias comigo, eu, regredor. Chega, regredor. Quando te confiamos connosco, nos traíste. Sai, vem, vamos, faz o bolo. Aí, anda. Bicho de lento. Ah, vamos, amor. É difícil. Nós temos muitos momentos marcantes. Veja que fazer arte em Angola é das coisas mais difíceis que há. E eu tenho a graça de Deus de fazer como irmão. E então, sempre naquelas partes de desequilíbrio, eu tenho alguém que consegue me equilibrar. Veja, na Covid, nós estávamos quase sem rumo, sem apoios e o grupo quase que acabava. Ele, de repente, virou. E quando eu olhei, pá, estamos mal. Eu disse, não, já tenho uma solução. E ela apareceu com a solução. Eu disse, não, consegui ali e tal, furar. E isso vai dar para aguentar durante um tempo. E então, tem sido sempre isso. Nós temos muitos momentos marcantes. Às vezes, no espetáculo, no grupo, há pessoas que, para se esgar a mim, é difícil. Eles olham para o Adlino, é difícil. E então, às vezes, que eles servem de intermediário para que essas pessoas cheguem até mim, não é? E havia fases em que o Inoka que me trazia, assim, a ideia, o princípio e as conversas de cada um. E, logo, tínhamos que estar constantemente a falar para poder haver essa ligação, essa intermediação coletiva. Eu tenho muitas lembranças da minha infância, não é? Desde os lugares que estudei, os lugares em que ia passar as férias, os lugares que vivi, não é? Eu passei a parte da minha infância, não é? Uma parte em cabinda, uma pequena parte, porque meu pai trabalhou em cabinda durante um período. E, depois, né, veio para Luanda. Na Luanda que eu passei a maior parte da minha infância, em Luanda. Em Luanda passei a maior parte da minha infância. Estudei em 83, que é uma escola que fica na Vila Alice. Também fui estudar no Dom Moisés, é outra escola que fica, também, situada na Vila Alice. Lembro-me de jogar bola ali no Bula Matado. Bula Matado. Ex-Bula Matado, que agora é Macarenco. Então, lembro-me também da corrida, não é? Porque, quando éramos pequenos, nós tínhamos que pular o muro para ir jogar bola nessas escolas todas, no tempo de férias. E, na verdade, como era proibido entrar nesses espaços, então, as seguranças tinham sempre que nos enxotar e dar corrida. Lembro-me também dessas corridas todas, estar a fugir, não é? As traquinices de infância, está a ver? Lembro-me também de, quando era pequeno, não é? Fugir, às vezes, de autocarro para ir ao Bailezão. Acredito que muita gente, nessa altura, já não sabe o que é o lugar, não é? Ali na Mutamba, que já era o Bailezão. Ia com alguns amigos para ir à praia, até a ilha, caminhar. Naquela altura, não haviam táxis ainda, só autocarros, machimbombos. Então, nós saímos, íamos ali à Avenida Brasil, apanhar o autocarro para descer até o Bailezão, ir a pé até a ilha de Luanda, e depois só voltar lá para as tantas da noite. Caracol, além de sermos colegas de trabalho, somos irmãos. Temos uma relação sanguínea, não é? Sou mais velho dele, independentemente dele ter mais barba, não é? Na realidade, sou irmão mais velho. Às vezes, as pessoas confundem-me com ele, e pelo fato de ele deixar crescer a barba para poder parecer mais velho de mim, não é? Eu cresci no meio familiar sempre muito sólido, não é? O meu pai e a minha mãe tiveram dez filhos, não é? Prontos, e eu sempre cresci no meio familiar, onde havia um pai, uma mãe e os irmãos, sempre convivemos juntos. E pronto, tenho irmãos mais velhos, tenho os meus irmãos mais velhos, que eram praticamente os orientadores, porque, na altura, a minha mãe trabalhava, o meu pai também trabalhava, e nós só ficávamos sobre os cuidados dos irmãos mais velhos. Tenho uma irmã que é a Esther, mais velha, o Adelino, que é o mais velho de todos. Então, eles é que tinham a missão de cuidar-nos, porque nós temos os números divididos entre meninas e rapazes. São cinco meninas, não é? E cinco rapazes, então, nós tínhamos que estar. Aquilo era um bocado assim, dividir a casa, não é? Os rapazes com o rapaz, que é o Adelino, não é? E as meninas com a minha irmã mais velha, que era a Esther. Era um bocado essa guerra, não é? Dentro de casa, porque, como eles dois eram muito jovens, e, depois, as mães, normalmente, quando saíssem, deixavam a casa com os mais velhos e, depois, diziam, olha, isto é para vocês dividirem, isto é... Então, havia, na altura, aquela coisa de, olha, se não fizeres isso, então não vais ter aquilo. E, depois, tens que pedir apoio ao teu protetor, não é? No caso, as meninas na mina e rapazes no rapaz, que era o Adelino. O Zong Zingamban tinha padrão. Até agora, tem esse padrão, não é? Mais, já somos flexíveis até certo ponto. Naquela altura, você tinha que mostrar que tu queres mesmo fazer teatro, que tu és bom para poder entrar na peça, e estar ao lado daqueles que eram os monstros na altura, não é? Na qual um deles era o David Enoch. E eu me lembro, eu participei de uma peça, a primeira vez que eu entrei no espetáculo, não tivemos, assim, uma relação, um contato direito a nível do espetáculo. Partilhamos o mesmo palco, né? Mas não tínhamos, assim, eu não tinha o prazer de estar com ele direitamente. Porque eu me lembro, foi uma peça com o título O Pecado, O Pecado, na altura. Foi a minha estreia. Mas a grande particularidade é que, pronto, eu fui uma árvore. Não é na peça, tinha que ter uma árvore, então tinha alguém que segurar aquela mesma árvore. E não viram outra pessoa para segurar, não ser o novato. O novato que fui eu, não sei se foi bom, se foi mal. Mas eu não é na peça O Pecado, segurando aquela árvore. E não demora muito o tempo, depois vem aquele programa da TPA, que é o Encena, em que os grupos mostravam uma peça de teatro. Então, era do teatro para a televisão. Esse processo, então. Os outros camadas também teve o prazer de lá estar, com a peça Anzade. E também no Anzade, também não tivemos o contato direito ainda. Tivemos só a peça lá, mas eu era um dos guardas da rainha. Davi nunca tinha outro personagem, não é? E depois aí, foi sempre criando essa relação, com também um pouco, por parte do Adelino, uma vez ele chegou para mim e disse, só Galeano, você vive tão distante, porque naquele tempo, no Kazenga, tal lado especificamente, gera muito distante. Gera muito distante, não é como agora, né? Falar de distante aqui, esse aqui, lo que lá, mas não, só está lá, o Kazenga por si, gera distante, era por um lado. Por outro lado, tem aquele lado da discriminação, né? Kazenga, o Kazenga, todo mundo, eu ouviu falar do Kazenga, aproveito da pior espécie. Então, disse, olha, tu quer ser bom? Não, quero, claro, estou aqui, quero fazer teatro, tu quer ser bom? Disse, eu também, olha, se quer ser bom, galera, eu te aconselho, una-se aos fortes. E um dos fortes que ele mostra, meu logo da vida, ele não disse, olha, tem que ser meus fortes, vê o fulano, 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 e um dos nomes que ele citou, é o Inogue. Então, junto, para você crescer, para tu poder ver como é, o que é que ele faz, tu vai crescer mais rápido. Falei, tá bem, então, abraçai aquele conselho, comecei a observá-lo, como é que ele faz o seu trabalho, a maneira como ele lida com o trabalho, porque é muito profissional, ele tem uma capacidade incrível, dos poucos atores, tanto, tanto, fazer comédia, tanto, fazer drama, então, ele é muito versátil. Então, fui vendo isso, a dinâmica dele, mesmo ele sendo que ele é, a questão física, mas sempre teve uma dinâmica muito acelerada, não é? e eu sempre olhava, mesmo o Inogue, com a mesma dificuldade que ele tem, mas você vê para ele em cena, tipo, não tem dificuldade nenhuma, então, é uma coisa que era espetacular, então, fui gostando muito de ver ele atuar, de ver ele atuar, então, fui sempre vendo como um guia, não é? Então, fui me moldando nesse aspecto. O jacaré engoliu o colega dele, ele foi lá, filmou, agarrou nos colarinhos, deu uma cabeçada, trouxe o jacaré na beira, não é você que contaste chorão. E você acreditou? Se você me contaste chorão! Se eu que te contei, não acreditei! Ei, 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 ei! Não tem lógica! O jacaré já na parede encontrei morto na beira, eu só pulei, continue a andar, não tem lógica! Bate, Matheus, tem lógica! Onde? Esclario do jacaré tem lógica! Onde? Sim, sim, sim. É uma pessoa fável, de fácil trato, é... gosta muito de argumentar, não é? Gosta muito... Ah, nem digo argumentar, contra-argumentar. Tirando a contra-argumentação, é só de fácil trato. E o que eu mais gosto nele é... Principalmente em termos laborais. Ele discute, ele argumenta, mas tu apresentas... Os... argumentos concretos, quando ele começa a trabalhar, está aí, está aí, se doa para o trabalho, então é lindo, e tem... E é muito disponível, humilde, e acima de tudo solidário, não é? Solidário, é uma pessoa muito sensível. Veja que nós trabalhamos a toda hora e a todo momento com atores novos, alguns que saem do curso, alguns que... se propõem a fazer arte, e uma das vezes uma senhora, não vou dizer o nome, do teatro anglano, disse assim, ó Adelino, você também acaba sendo criminoso, o teu irmão já está num nível, que não devia trabalhar com qualquer ator novo, etc, você assim faz com que ele baixe de nível. Mas eu acho que não. Ele é tão humilde que ele acaba se doando para fazer com que esses atores novos tenham um intercâmbio, uma troca de experiência com pessoas como ele, que já tem muito tempo. e acaba sendo também um professor para os atores mais novos. Então, este é o meu irmão, é uma pessoa que sinceramente nenhum acreditava na performance que ela atingiu a nível de teatro. E eu acho que ele decidiu, eu vou ser ator. E é um orgulho, não é? Tenho um irmão com o melhor orgulho. De repente, estou assim na televisão e vejo que ele ganhou na Espanha um prémio como ator secundário, não é? Las Palmas. Eu disse, uau! Sinceramente, ao ver o filme, o papel que ele fazia, mas veja que a nível... E são prémios que a mim me dão muita honra, muito orgulho, porque não são prémios onde a lesura, ali não há hipótese de que o júri, não, ele era um desconhecido, no meio de tantos brancos, de tantos atores de outra dimensão, e o júri escolheu, e um júri internacional. Então, me dá muita honra. E outro filme que eu muito gosto, e eu fico assim a olhar e a dizer, esse é o meu irmão, é o Caderno Negro, não é? É um filme da produção francesa, que conta a história da França, creio, e eu estou a ver assim, o meu irmão, o Itálio, um bombo, crescido aqui, está no cavalo e tal, estou a ver umas portas, esse é o meu irmão, como é? Onde é que ele aprendeu a andar de cavalo? E então, eu gosto muito daquele filme, a Conselharia de Sousa Vem, Caderno Negro, e são imagens que passam em todas as partes do mundo, e está lá a nossa matriz, está lá o nosso carimbo, o carimbo dos atores angolanos, o carimbo da nação angolana. Os meus filhos ainda não têm filhos, mas tenho sobrinhos que já têm, não é? Aí já posso considerar que sou avó. Mas para mim, esta relação, ela continua, tem que ser uma relação de amizade. Hoje, hoje por hoje, não é? Houveram muitas alterações no modo de educar, no modo de instruir, e antigamente, a nossa relação com os pais era muito limitada, embora hoje também há mais os limites, hoje são mais abertos, os pais convivem muito mais com os filhos, têm esse espaço, não é? Ou tentam ganhar esse espaço para conhecer melhor, porque hoje a sociedade está um bocado mais agressiva, mais violenta, naquela altura não. O pai podia não estar, se te dissesse faz isso, não é? Tu tinhas que fazer. E quando ele voltasse e não encontrasse aquilo feito, o castigo não era como os castigos de hoje, olha, vai dormir, olha, vai não, era um castigo severo, ou apanhavas com umas boas mangueiradas, ou umas boas arregoadas. Hoje não, a relação é muito mais amigável. A questão é que nós hoje, em função desta abertura para o mundo, não é? Porque hoje estamos muito mais ligados a outros universos, perdão, e isto dá, se calhar, a possibilidade de, 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 compreender novas essências e novas formas de lidar com a juventude, com os filhos, com os familiares. Hoje, 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 nós adotamos, não é? Se calhar, alguns costumes, não é? Oriundos de outras paragens, não é? Eu considero isso bom, mas também acho que devemos conservar um bocado aquilo que tínhamos como, como educação, como orientação, porque era difícil assistir coisas que hoje assistimos e hoje nós temos que ter muito cuidado com os nossos filhos porque hoje assistimos na nossa sociedade um bocado de tudo, não é? E hoje estamos muito mais preocupados, acredito que isto também faz com que os pais hoje tentem estar muito mais próximos do filho para compreender exatamente o que é que ele faz, o que é que ele está a fazer, com quem é que ele está a andar, por quê, quem são os colegas, quem é que vem para casa, quem é que sai. hoje é uma preocupação muito maior em termos de conceito de família, de educação, de orientação. Anteriormente, era raro. 30 anos de carreira, embora sejam mais, nós estamos quase, é assim, nós estamos quase há 40 anos de carreira, um bocado, porque nós, é assim, nós começamos, eu comecei a fazer teatro quando tinha 14 anos, eu comecei, mas já havia, o grupo já existia, existia um grupo sênior, nós éramos os meninos do teatro, os que faziam parte do grupo infantil, e eu fui, vou, vou, vou dizer, induzido, induzido, será que é o termo? Deixa lá procurar um outro termo que se enquadre a isso. Quem é que me traz para o teatro? Bom, eu quando comecei, eu nem tinha noção, e se calhar também, não tinha vontade de fazer, porque, os meus irmãos mais velhos já faziam, não é? O Adelino, e eu considero os outros todos os meus irmãos, porque a maior parte dos elementos que pertenciam à companhia viviam na casa dos meus pais, e tudo começa por aí. Todos os dias eles estavam lá, vinham, e nós, obrigatoriamente, para sermos crianças, ou naquela altura, vínhamos assistir os ensaios, pronto. E a partir daí, nasceu um estímulo, uma vontade de fazer, mas mesmo assim, o Adelino ainda não aceitava, o meu pai também não, a minha mãe era um bocado mais flexível, mas, mesmo assim, porque o Adelino, como não se sabia o futuro das artes, no tempo em que nós começamos a fazer, não tínhamos nenhuma previsão para onde é que íamos, então, eu acho que era muito mais isso que fazia com que ele não aceitasse que eu entrasse para as artes. ela está cheia, está cheia, acabou. Achei. Está descansada. Dá, mãe. Está descansada. Dá. Arruma. Está fora. Oh, mãe. Mãe. A casa é dela, mãe. A casa é dela. Quale está dominada em quê? Deixa, gosto. A casa não é minha, mãe. Dois, três. Por lá, não se lembra. A casa não é minha, a casa é dela. Ela quer que a mãe vá e vá. Quale está me dominando? Está nada. Horizonte Ingambando era uma família e na realidade os atores do Horizonte Ingambando no início da formação do grupo estávamos quase todo o tempo juntos. Almoçávamos juntos e chegámos até a fazer em casa do meu pai uma república. Ou seja, quase todos do Horizonte Ingambando dormiam lá ou comiam lá e eu acho que influenciavam todas as pessoas de sexo masculino da minha casa. Então, éramos todos irmãos mesmo. o Tieto cresceu muito. Posso fazer uma comparação desde a altura em que comecei a fazer até hoje. Ele desenvolveu-se muito, 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 muito. e é notável porque na altura em que nós começamos a fazer nós não tínhamos sequer uma sala para apresentar. Primeiro é que não tínhamos nem local de ensaio nem salas para apresentar e depois. A outra questão é que não havia público, ninguém assistia a teatro, ninguém ia para a sala de teatro. Estas estruturas não eram assim como vocês estão a ver hoje. Quando eu digo não haviam salas para ensaio, é que todas as estruturas que hoje nós vemos e que recebem espetáculos de teatro, atividades culturais não eram assim. Os únicos espaços aqui que eu conheço e que me vem à memória onde eles eram a Cidadela, não é? Pronto, e também não eram atividades muito ligadas ao teatro, eram atividades de de muitas, muitas, muitas cadeiras artísticas, era dança, música, era mais dança e música, teatro não me lembro, nem outras, porque quando nós começamos a ensaiar aqui, esta zinga não tinha nem a vedação, não tinha nem portas, isto tudo era caminho, as pessoas passavam por aqui, faziam disso o que quisessem, tanto que nós vínhamos ensaiar num dia fazíamos limpeza no local, no dia seguinte as pessoas tornavam a sujar, mas é sujar a sério, quando eu digo sujar é sujar mesmo, não é sujar de papéis, é sujar, é fazer aquilo que quisessem fazer, depois tínhamos que dia seguinte voltar a limpar, trazer material de limpeza de casa, voltar a limpar e depois só assim é que acontecia os ensaios, hoje hoje não acredito que algum grupo ou uma companhia passe por aquilo que nós passamos, a outra questão é que hoje as grandes produções hoje já conseguem ter um grande número de pessoas em salas como o CCB e outras salas que albergam duas mil não é? mil pessoas não é? quinhentas, seiscentas hoje já temos quase a sociedade não é? contagiada eu entro para o cinema como eu comecei a ter gosto vontade nós em em mil novecentos e noventa e dois tivemos a felicidade de sair da Angola para ir a um festival em Portugal no FITEI e estando em Portugal já fazíamos teatro aí há um tempo então chegamos lá participamos no festival naquela altura ainda era a altura da guerra ainda haviam os conflitos armados e então uma parte dos jovens não é? que foram fugiram ficaram lá porque não queriam vir para voltar porque tinham receio de ir para a guerra pronto então acabamos por ficar todos é o menos tempo do que eles é de muito mais tempo lá surge um um casting não é? surgiu um casting alguns atores depois de sair decidiram ficar alguns foram procurar companhias de teatro e pronto surgiu um casting vimos um papel na rua olha casting para um uma figurantes para uma 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 longa metragem todos nós curiosamente fomos fazer o casting e como eles viram não eles são de pelo de frente interessam vêm todos ninguém fica de fora então fomos todos e fizemos uma participaçãozinha pequena num filme fizemos uma participaçãozinha num filme depois aquilo passou retornei a Angola voltei a fazer a fazer teatro e então a seguir venho para Angola entretanto vem eu vem o Tunico o Tunico eu sou bem o Bi não é? o Bi então regressamos e acontece que depois aparece o uma coprodução Angola-Portugal também aqui com Jorge Antônio e o Jorge procura-nos aqui no Zinga a pedir que olha eu estou a procurar da Torx vou fazer aqui uma um filme que é o Mirador da Lua de Mirador da Lua perdão e quero estou a procurar da Torx e ele logo que entra para a sala olha para nós nós éramos miúdos ainda se forem ver o filme vão ver as nossas carinhas assim de leite e então ele diz olha este já está selecionado este já está selecionado eu o Tunico acho que o Bi também pronto e nós fomos os primeiros a ser selecionados que fomos depois escolher o Adelino também eu acho que aqui ele deve ter tirado naquela altura nós éramos muitos 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 deve ter tirado acho que um número de 10 ou mais atores e fomos fazer o Mirador da Lua a partir daí isso começou a mexer conosco começamos a ver esta questão da arte de representação de outra maneira começamos a sentir que não era exatamente assim se calhar como nós estávamos a praticar e precisávamos levar isso com outra responsabilidade não é porque na verdade nós também não projetamos não é que a carreira chegasse até hoje mas naquele momento não é naquele momento começamos a sentir que era preciso nós encararmos a arte de outra maneira e tivemos também um incidente quando fomos ao FITEI não é estes dois incidentes um do teatro outro do cinema nós no FITEI fomos fazer um espetáculo não é e ele correu mal correu mal é é não éramos inexperientes e então estas estas coisas todas não é quando fomos fazer o filme o Jorge olhou para nós e disse olha vocês são excelentíssimos atores foi mesmo assim que ele disse até hoje ele diz isso olha vocês são brilhantes então achamos necessário continuar aquilo não é e tínhamos também tínhamos não tínhamos um grande diretor que é o Adelino um motivador um excelente diretor então ele depois daquilo começou a puxar por nós a partir daí eu acho que foi o princípio de um não sei se longo ou curto mas foi o princípio deste tempo que estamos aqui a viver ainda nas artes de representar tínhamos um grande diretor tínhamos um grande diretor eu digo sempre eu tenho a graça de Deus de estar numa família de uns irmãos e nos damos tremendamente bem é uma família no sentido de família porque a nossa ligação além de ser sanguínea é uma ligação espiritual não é? nós desde a tenra idade sempre fomos levados à igreja começamos a perceber quem é Deus e isso faz com que haja fortalecimento faz com que haja na família uma base muito forte muito segura e é o nosso caso é o caso da minha família eu gostaria que ele fosse lembrado lembrado como um grande artista que ele é pelos seus feitos não é? isso que eu acho que nós temos a mania de vangloriar ou parabenizar as pessoas já depois de passarem pela terra depois de mortes mas acho que nós devemos ser um pouco mais humildes e reconhecer certos feitos não é? e dessas pessoas que eu acho que deveriam ser mais reconhecidas um deles eu da vida não aqui eu sempre digo olhando primeiro não assim jeito de brincar você é muito modesto você é muito simples ah mas galhão não posso ser não você tem que ser um pouco mais agressivo em algum momento mostrar aquilo que tu é na realidade porque na realidade da vida não é aquilo que as pessoas estão a ver é um monstro agora estamos a falar de um ator que há bem pouco tempo teve num festival de las palmas e foi considerado um dos melhores atores daquele festival para aquela categoria foi o melhor ator estamos a falar de um ator que mesmo em termos da nossa nossa nau da nível do mundo que foi a covid-19 mas foi um dos próprios atores que esteve a trabalhar estava aqui em Angola estava em outros países mesmo com aquelas restrições que o mundo tinha ele estava a trabalhar e os prêmios os filmes que ele participou foram filmes que estão em festival até hoje estão em cartaz em muitos festivais então ele vai falar com um ator que tem uma dimensão tão grande aquilo que é sua biografia das artes que é uma pessoa imensa que imagina que é do teatro que é do mundo do cinema da telenovela estamos a falar de um indivíduo que tem muito para dar então o que eu acho ele deve ser reconhecido mas ainda vivo não é é dos seus feitos serem lembrados serem debatidos aquilo que ele tem feito porém aqueles atores que até hoje é dos poucos que não parou em Angola em termos de trabalho ele não parou está sempre a fazer e pior né pior que é para melhor estar sempre a atuar quer dizer cada vez que o David não entra para uma cena para um espetáculo é uma aula já pessoas que mais que reconheceram que é muito que estão nesse ser arte exarte e outras formações vem aqui e não estão vindo fazer estudo estão vindo fazer estudo do David não a universidade a nível do mundo do exterior que vem aqui estão em workshop com ele aula aberta via internet tá bem o mundo aí fora reconhece que é o David Enoch mas aqui nós infelizmente cá internamente ainda são poucos não é por despeito ou não sei o que que é procura não reconhecer tanto assim ou procura fingir que nem se quer estar vendo porque há muitos que fazem muito pouco em relação ao David Enoch mas ficam na ribalta como se fossem os heróis e os todo poderosos e aquele que muito faz nós reconhecemos muito pouco tem oportunidade na minha filha escuta aqui eu já estou caçado ele é ti não estou não estou não estou nada é mentira olha a mão do Flavio não estou nada já tem até a terceira ou quarta geração eu tenho um filho que nasceu no dia 27 de março o Azael ele nasceu no dia internacional do teatro eu acho que é um sinal de Deus para qualquer coisa já temos temos tenho irmão tenho sobrinhos tenho tenho toda uma família principalmente do lado masculino quase toda a família passou pelo teatro não é e então até o Seben é músico mas a carreira começou a nível teatro começou no horizonte de Singamban ele jogava oque muita gente não sabe da história mas os que vivem em Viana sabem que ele treinou no Inama oque e então tiramos também um esportista tal como eu joguei futebol eu estou no teatro temos uma família já temos substituto felizmente no horizonte de Singamban nós temos vários substitutos além da família nós temos aquela família por afinidade de onde dentre essa família temos muita gente ligada ao Inoque meu irmão e ligada ao horizonte de Singamban e então estamos seguros porque formamos uma geração de jovens porque nós temos um grupo infantil e temos que serão do grupo infantil grupos de venil ou estão no grupo sênior e estamos seguros que o nosso futuro está seguro é função de termos essa geração agora dentro dos líderes temos também o Inoque o Galeano o Nário o Delegado temos enfim tu estás aqui em Angola também estás aqui em Luana em particular mas tem que sair também de Luana tem que ir no Ambo no Biê em Benguela é Angola toda ir lá espalhar aquilo que tu tens o teu perfume aquilo que tu tens como arte aquilo que tu não é te desafiaste em fazer então mano o que eu aconselho dou um abraço agora o teu desafio agora o próximo não é mais só Luana sai de Luana não é só quando nós temos espetáculo nas províncias vamos lá atuar voltamos não esqueça o espetáculo é mesmo ir lá para sentar com aquele povo que te gosta aquele povo que te ama muito aquele ator que está no Cunene que quer estar contigo também vai lá senta então e continue sempre assim não é só que é isso muita humildade está sempre disposto a aprender nunca é daquele porque eu já sei isso não isso não está sempre disposto a ouvir então quando diz assim mas agora que se abre um pouco mais deixa Luana e vai também espalhar o teu ensinamento a nível de Angola quando as pessoas se preocupam muito como querem ser lembradas elas vão fazer exatamente só para lembrarem e as pessoas têm que lembrar de nós por aquilo que nós fazemos unicamente eu penso que esta não é a questão mais importante na nossa vida a questão mais importante é as pessoas produzirem realmente e as outras pessoas poderem ver a produção porque se eu pensar como quero ser lembrado eu vou fazer as coisas para ser lembrado eu faço primeiro sou uma pessoa humana tenho que ser porque convivo com outras pessoas não é naturalmente que eu tenho os meus defeitos e estas coisas nós já trazemos com elas desde o momento que nascemos não é temos que controlar sempre os nossos defeitos para que eles não sobressaiam mais do que as nossas virtudes isto é necessário agora nós temos que continuar a fazer temos que continuar a produzir temos que continuar a educar temos que continuar a orientar as pessoas os mais novos esta é a questão mais importante não é e isto vai fazer com que as pessoas se lembrem de nós soubermos dar orientação soubermos dar educação soubermos cumprir com os nossos deveres com as nossas tarefas com os nossos ofícios então as pessoas vão nos ver como um bom profissional quando as pessoas veem como um bom profissional olham para o produto que tens que tu fazes então elas vão sempre se lembrar não precisa eu estar a dizer não eu quero que me lembrem assim não elas vão se lembrar de nós se fizermos bem as coisas as pessoas obrigatoriamente vão se lembrar de nós isso vai fazer com que elas se lembrem de nós um produto bem feito um trabalho bem feito um jardim muito giro não é e muitas das vezes quando nós saímos daqui vamos para alguns lugares olhamos olhamos ou não ou mesmo quando saímos daqui para um outro espaço para uma província por exemplo e vamos para um espaço natural olhamos a natureza aquilo fica dentro da nossa memória há coisas que nós nunca vamos esquecer porque elas vão estar sempre dentro da nossa memória eu fui há um tempo atrás para o Kwanza Norte não sei se ainda existe eu fui para um jardim botânico que havia muitas rosas de porcelana eu já fui há um tempo nunca mais voltei acho que há mais de 10 anos mas aquilo está sempre na minha memória então se aquilo estiver cuidado o dia que eu voltar lá porque as minhas lembrações as minhas lembranças estão sempre aqui então é como é como a humanidade as coisas boas as pessoas vão sempre se lembrar não é as coisas boas vão ser as pessoas boas e são coisas que ficam sempre na memória então eu não acho que elas vão se lembrar espero que sim eu não acho que sim mas eu não acho que já Tchau, tchau. Tchau.